Grandes ideias podem acontecer da noite para o dia. Grandes reputações, não. Isso leva tempo. Se você já investia ou atuava no mercado financeiro lá em 2015, ou começou depois daí, com certeza já ouviu falar nesse nome. Eleve. E a ideia da criação da Eleve foi justamente resolver o problema da demanda. Então foi ali que a gente tem um estalo, a gente entendeu que a Eleve poderia ser a melhor casa de análise independente e que pudesse, através das análises, trazer o melhor conteúdo, trazer a melhor informação e, sobretudo, um melhor direcionamento sobre qual investimento seguir. Por isso que a Eleve veio a ser construída, com esse propósito de levar muita informação e análise para todos os nossos clientes. A gente acompanhou de perto essa evolução no mercado financeiro, que multiplicou em algumas vezes o número dos CPFs que hoje negociam ações na Bolsa. E a Eleve vem prestando esse serviço de qualidade, entregando as melhores análises de maneira independente e sem conflitos de interesse. O público mudou, mas a qualidade dos relatórios, não. O fundamental segue igual. Reputação, credibilidade e independência. E não sou eu que estou dizendo. É o mercado, ano após ano. Então, se você atua ou representa uma instituição financeira, Eleven é um nome que você continuará a ouvir. Se a isenção é importante para você, conte com a gente para fornecer os relatórios que você precisa ter. Eleven. Os maiores bancos e investidores confiam. O mercado também.